A leveza do malte Pilsner. O sabor do malte Munique. Uma combinação surpreendente. Brahma Duplo Malte. Beba com moderação. Brahma Duplo Malte. Brahma Duplo Malte. Brahma Duplo Malte. Brahma Duplo Malte. A CIDADE NO BRASIL 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 Se alastrando aí A gente tem famílias Passando dificuldade Tanto econômica Quanto de fome Então a gente tá aqui Pra levar alegria Pra casa de todo mundo Pra gente curtir A música sertaneja Curtir um pouquinho de modão E também pra tentar arrecadar Pra tentar ajudar O que a gente conseguir aqui Vai ser revertido Pra pessoas que realmente precisam Tá? Mandar um super abraço Pro Francisco Da Converde tá assistindo a gente aí, alô Chiquinha, aquele abraço nosso conterrâneo de Morrinhos, o Marcel da farmácia Mais Saúde, alô Júnior da Megamix, nosso grande amigo André Luiz, que fez um trabalho muito bonito lá com o Covid-19 lá, nosso ex-secretário da saúde de Morrinhos, grande abraço pra você alô Lucas Anselmo Léo Mário e o Gleison Souza que tá vestindo esse maltratado aqui de Luxai, obrigado pessoal bom demais gente, aos pouquinhos a gente vai falando o nome de mais pessoas o Arthur da 10 Alimentos também, aquele grande abraço o que a gente tem aí agora um Jorge Matheus, não, um Henrique Juliano a gente tentou montar um repertório aqui de músicas mais antigas, de cantores universitários, mas músicas que o povo quase já não ouve mais, a gente gosta de fazer esse trabalho de flashback aí, vamos ver se sai mais um aí, chuta o balde pra fazer uma médica com ela na balada essa menina também resolveu sair de casa toda a boicinha, mais topo da galáxia tá tirando onda, rebolando na minha frente de saia que eu tinha, sorriso indecido ela é gostosa e só faz isso pra me provocar sabe que eu fico louco dela dançar vou esperar minha mulher querer ir no banheiro aí eu lembro sim, sim, tira de solteiro rapidinho ela nem vai desconfiar eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros, aí não dava olho ia rolar, não tinha gente, e lá em casa a gente ia se acabar quem sabe quando em casa ah, tô valendo nada a minha cara é fraca nossa, assim você acaba me matando você me faz ideia do que eu tô imaginando ah, que Deus do céu, não tô valendo nada a minha cara é da fraca toda a nossa, assim você acaba me matando você nem faz ideia do que eu tô imaginando vou esperar minha mulher querer ir no banheiro aí eu lembro sim, tira de solteiro rapidinho ela nem vai desconfiar eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros aí não dava olho, ia rolar, não tinha jeito e lá em casa a gente ia se acabar ah, tô valendo nada a minha cara é fraca nossa, assim você acaba me matando você me faz ideia do que eu tô imaginando ah, que Deus do céu, não tô valendo nada diz com a minha cara é fraca nossa, assim você acaba me matando você nem faz ideia do que eu tô imaginando a minha cara é fraca nossa, assim você acaba me matando você nem faz ideia do que eu tô imaginando ai meu Deus do céu, não tô valendo nada diz com a minha cara é fraca nossa, assim você acaba me matando você nem faz ideia do que eu tô imaginando valeu bom demais, dá conta top de linha, top mandar um super abraço aí pro Alexandre Ottoni nosso grande parceiro que sempre assiste a gente a toda a minha família que tá em casa o meu pai João Nunes, a minha mãe Onísse a minha esposa amada Ingrid que tá com o meu filhão lá alô Benício beijo pra você meu filho daqui a pouquinho você vai tá com o papai aqui nas lives tocando violãozinho, curtindo mas tá em casa quentinho frio rapaz mas tá bom né gente muito obrigado a todo mundo você que tá assistindo a live aí passa esse link divulga pro pessoal vamos fazer uma festa bonita o pessoal de Codas Novas, de Morrinto todo mundo curtindo a live aí valeu? bora de joias e de Matheus aí despreta doutor cor cadê o meu amor pra mim tá o primeiro beijo do dia na hora do café cadê minha mulher que os meus desejos de cor sabia eu tento trabalhar tá difícil suportar o ditado é pior e ao se for do sol ela me esperava com sorriso estampado na casa hoje o dia tá passando a saudade eu me tornei sozinho nessa casa a acessa para eles não falassem a gente tá vencendo eu não contassem todas as noites de amor e eu vivi com você ah, se essa cama assim ah, se esse espelho mostrasse você aqui pra eu conseguir dormir ah, se essa cama não falassem despreta doutor cor cadê o meu amor pra mim tá o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê a mulher? E os meus desejos de cor? Sabia? Eu tento trabalhar, tá difícil suportar, digitário é melhor E ao se for do sol, ela me esperava com sorriso e tampado na casa Hoje o dia tá passando, a saudade aumentando e eu sozinho nessa casa Ah, se essa parede não falassem, ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor que eu vivi com você Ah, se essa parede não falassem, ah, se esse espelho mostrasse Você aqui, eu consegui dormir Ah, se essa parede não falassem, ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse Você aqui, eu consegui dormir Bom demais, a pronta Mano, um super abraço aí pro Wesley da Serra Corseguros Um grande abraço pro Arthur Chiari da 10 Alimentos O pessoal da Rio Veículos hoje que teve aqui, deixou os meus dois carros aqui Eles tão aqui de amostra, mas daqui a pouquinho eu vou sair num e vou deixar a banda com o outro Mas é emprestado, viu? Vai dar briga É emprestado Vamos dar um super abraço aqui pro Wesley Wesley do Sabor Natural Ao pessoal do Pier, muito obrigado O Eldinho, o Diguin, muito obrigado O Maninaldo da EM Transformadores Ao Claudio da Retífico União, muito obrigado O pessoal da Bebidas Pereira, distribuidora de Bebidas Pereira Muito obrigado Morilão, obrigado Paulo, obrigado São Antônio Obrigado do Antônio Pereira, muito obrigado mesmo Pessoal da Farmácia Ultra, o Anderson Alô Alex Timbete, meu braceiro, meu brother Muito obrigado, tá aí sintonizado também Pessoal do Ivan Lanchi, muito obrigado Oi Ivan, aquele abraço Pessoal Vinícius Cândido E o pessoal da Unicaldas também dando esse suporte pra gente hoje aí Bora lá A gente vai falando mais um pouquinho depois Vamos lembrar aqui de um grande amigo meu que se foi Tive o prazer de gravar uma música com ele Era o futuro da música sertanejo que foi interrompido Seus efeitos ainda dominam em mim As lembranças só me distanciam do fim Na batalha travada em tentar te esquecer Me vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então se tomou na boca O gosto do mel Que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me cura Ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve essa dor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio É você Seus efeitos ainda dominam em mim As lembranças só me distanciam do fim Na batalha travada em tentar te esquecer Me vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então se tomou na boca O gosto do mel Que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me cure ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve essa dor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio E a rocha E a rocha Que me cure ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve essa dor E tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio É o seu Se os efeitos Manda essa música Felipe Araújo Irmão do nosso grande ídolo Cristiano Araújo Mandar um super beijo Pra todo mundo que tá assistindo Aos canalhas Samuel Lucas Pessoal que tá lá O camarguinho O grande pessoal O pessoal de Goiânia Que tá lá Muito obrigado pela presença Pra presença no Youtube Eu esqueço Top O pessoal da Rio Veículos Tá assistindo Rogério Eugênio Eugênio Lantec Lanteca Vantec Obrigado pessoal Dando todo o suporte Pessoal da internet É essencial Né cara Né um evento desse Tá Entregar uma internet De qualidade Pra gente Depois você passa aqui No TV Pra gente aqui junto Me falar o nome dele certinho Obrigado demais O pessoal todo estrutural Que tá aqui Que deu esse suporte A tarde toda Que fez esse cenário lindo Aqui Pessoal do Caldas Park Hotel Obrigado demais Muito top Vamos de modão agora ou não? Pessoal que gosta do modão Agora é hora de estrambelhar Aquela latinha aí Já tô com vontade de tomar uma aqui Já Já pode Bora Sem noites de lua Sem rumo na rua Em busca de um bar Pra tentar te esquecer Eu chego atrasado Tá tudo fechado Não tenho ninguém Nem lugar pra beber Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Meia noite e meia O uísque sem gelo Tá na prateleira Eu pego e bebo Bebo, bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão Ouvindo o modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Jorando O lagado Alô Saudade da matrabe Rapazes Toda hora Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Meia noite e meia O uísque sem gelo Tá na prateleira Eu pego e bebo Bebo a noite inteira Tô na solidão Tô na solidão Ouvindo o modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Chorando O lagado A outra Chorei lagado Como é que é o negócio aqui, gente? Mandar um super abraço aí Pra todo mundo Que tá curtindo a live aí Em Caldas Novas Em Morrinhos Em Goiânia Muito obrigado mesmo Vamos continuar falando aqui O nome do pessoal Que tem ajudado a gente aí Com a live Deixa eu pegar aqui Que a minha colinha aqui Que o trem tá fácil aqui Mandar um abraço Pro vagão Da cervejaria Lá em Morrinhos Muito obrigado Vinícius Cândido Já falei O Nick Caldas Um grande abraço Pro Lazinho Da Alto Nível Veículos Seu José Carlos Da Poli Piscinas Ao Marcão Do Sul Goiano Seguros Também obrigado Viu Marcão Pela parceria A Dona Vilma Do Bequim Lanche Bequim Lanche Muita gente aqui Já fez despesa lá Já fez dívida lá Porque o salgado Bom, rapaz É o Ivan Lanche E o Bequim Lanche Eles disputam Quem é o melhor O Kleber Do Alis Meral Da Mercearia Moraes Obrigado Chãozinho Da Sousa Val O Cid Do Poço Lambari O André Da Silveira E Cândido E a Patrícia Da Clique Turbo Obrigado pessoal Alô Pedro Muito obrigado A Anteca Provedora De Internet Oi Só saiu A Anteca Provedora De Internet Que está dando Todo o suporte Para a gente Nessa live Que o Eugênio Da Rio Veículos Que está nos ajudando Manda Vamos mandar uma música Para ele agora Só se for agora Vamos lá Eu não sei se ele é solteiro Não, João Deve ser casado Mas é só a música Que é para você Viu Eugênio Não leva ao pé da letra A música não Viu Vamos lá E a produção Desse menino Rapaz Do Júnior JR Produções Vamos lá Simbola Alô Danielzinho E só quem já passou O que eu passei Já sofreu por amor Fidelidade Foi em vão Ninguém valorizou Ficava louco Pra voltar E só ouvia não Eu te apresento A melhor parte A recuperação Eu conheci Uma galera Que sofreu também Quando o fim de semana Chega Não tem pra ninguém Tá reunido Tá formado Chama a atenção Num relacionamento Sério Com a apegação E bonde do solteiro Chegou Avisa que tá tudo Liberado E quem pega Pegou Bonde do solteiro Chegou Por onde passa Mulherada Grita pra fazer amor Bonde do solteiro Chegou Avisa que tá tudo Liberado E quem pega Pegou Bonde do solteiro Chegou Por onde passa Mulherada Grita pra fazer amor E só quem já passou O que eu passei Já sofreu por amor Fidelidade Foi em vão Ninguém valorizou Ficava louco Pra voltar E só ouvia Eu te apresento A melhor parte A recuperação Eu conheci Uma galera Que sofreu também Quando o fim de semana Chega Não tem pra ninguém Tá reunido Tá formado Chama a atenção Num relacionamento Sério Com a apegação E bonde do solteiro Chegou Avisa que tá tudo Liberado E quem pega Pegou Bonde do solteiro Chegou Por onde passa Mulherada Grita pra fazer amor Bonde do solteiro Chegou Avisa que tá tudo Liberado E quem pega Pegou Bonde do solteiro Chegou Por onde passa Mulherada Grita pra fazer amor Eita nóis Bom demais Super abraço Com o Daniel Que foi da formação Na dupla Fred e Gustavo Que estourou Com essa música E com mais outras Várias músicas Bom demais Quero agradecer Essa banda Maravilhosa Que eu tava com saudade De tocar e cantar com eles Na verdade Nós estamos Todos sofrendo muito Com essa pandemia Tá passando A hora desse trem Já Acabar Porque Nós da classe musical Nós estamos precisando Trabalhar A gente faz As lives Pra ajudar Pra arrecadar E quem ajuda Nós Ninguém Então Vamos lá A gente A gente tem que Lógico Atendendo todas as medidas De segurança Mas a gente Precisa voltar A trabalhar Vamos Vamos dar um jeito Aí A classe de eventos No geral Não só os cantores Todos estamos sofrendo Então a gente espera Que Mais breve Possível A gente volte Vou dar um super abraço Agora pro Mike Da Bebidas Carreiro Que deixou uma pinga Eu vi ela por aí O nosso grande parceiro O Sr. Antônio O Sr. Antônio Da distribuidora De vidas Pereira Murilão Eles Disponibilizaram aqui Essas latinhas Que eu acho Que a gente vai acabar Tomando elas Eu já estou Segurando aqui Tá gelada Aqui tem Aqui tem Como é que é o negócio Tem Tem Essa pinga aqui Que eu já passei Muito mal com ela Na verdade é essa Porque O guloso Acha que é igual refrigerante Cachaça de Goiás No Carvalho Da Carreiro E esse produto Que é a duplo malte A Brama duplo malte Que já é conhecida E não é só merchandising Ela é boa mesmo Fiquei oito meses Sem tomar cerveja A primeira que eu tomei Foi ela depois Fiquei bebo também Mas eu acho Que é porque Eu estava sem preparo Não é nem questão De ser forte Mas é boa Boa Vamos ver aqui Que não vamos cantar agora Vamos cantar Israel Rodolfo Essa aí você não é Pula Vamos pular essa aí Manda essa música aí Para minha mamãe Ionice Que está nos vendo É por aí Isso aí garoto Então Sorta Sorta o dedo aí Vamos ver Qual que é Vamos dar um abraço Para o Rafael D'Antoni Para o Laurence Grande abraço Alô Quem mais Já nem sei Quem sabe essa irmã Vai ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo é perfeito Jorar, amar, sofrer Faz bem pro coração Jorar, amar, sofrer Jorar, amar, sofrer Faz bem pro coração Já nem sei quantas vezes eu perdi o sono Com essa saudade no coração Com essa saudade de você Tô sozinho e te espero Sei que a qualquer hora Você pode aparecer No meu peito No meu peito Essa dor de chorar por amor E só fico A te esperar Se é defeito Me explica Algum jeito Um caminho mais perto Pra te encontrar Sabe quanto é E chorar por amor Não é defeito Defeito É ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo é perfeito Jorar, amar, sofrer Oh, pedelinha A gente aproveitar que eu falei do Arthur aí Do pessoal da Bebidas 10 A gente tá ali com uma gama de produtos Que é da 10 alimentos, né Eu tô com uma cestinha dessa lá em casa Da live passada que era pra doar E eu acabei Como se diz Arthur Acabei ficando com ela pra mim Se você não se importar Tem uma maionese ali Que é aquela 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 amarelinha ali Laranjada ali, ó Ela é picante É boa, viu Pensa num trem bom É bom, mas é bom É amarelo, né Mostarda Oh, é isso mesmo Você resolve Tem a maionese branca E de sachê branco Que vem nela também Vem uma maionese misturada E a mostarda também Top de linha Top, top Obrigado Arthur Da 10 alimentos, pessoal Mandar um super abraço Também pro sindicato rural De Morrinhos Que tem dado apoio pra gente Também Da Cláudia Muito obrigado Quero agradecer demais Também ao pessoal Do Caldas Park Hotel Que você deu esse lugar lindo Aqui pra gente Pra gente fazer essa live Muito obrigado mesmo Um super abraço Pros Diegos Pro Diego César E pro Diego Do Maurinho De Hegueira Alô Pierre Aquele abraço Pierre tá em todas Ô Virgílio Adivinha qual que é a música Que o Pierre pediu O Pierre é uma figura Toda live Ele pede Cheio de shampoo Daqui a pouco Ainda vamos fazer ela Ó, é uma boa notícia aqui Ó, o Arthur Chiari Acabou de informar Que virou o presidente Do sindicato rural de Morrinhos Acabei de falar aqui E o homem Então, ó A gente acabou de falar aqui Arthur Que a gente tá precisando Tocar E a gente sabe Que a pecuária de Morrinhos Vai acontecer ainda A gente não sabe Se esse ano Mas o ano que vem Então, não esquece Dos talentos da cidade Arthur Você como presidente Do sindicato Dessa vez agora Ajuda nós Não esquece Os talentos da cidade Eu sei que você é uma pessoa Inteligente E a gente tem Muito artista bom Em Morrinhos Em Caldas Novas A gente precisa de voz Então, você que é uma pessoa Nova, cabeça aberta Cuide da gente Não tô dizendo Que os outros presidentes Não cuidaram Mas É Investe em nós Aposta tudo em nós Vamos lá Vamos lá Jonathan Federico, né? Alô de Caldas Bora dançar Quem sabe canta assim, ó Te esqueceram que eu mais queria O que fez comigo é covardia Você pisou, machucou meu coração E não pensou nas consequências Dessa paixão Você pisou, machucou meu coração E não pensou nas consequências Dessa paixão E agora escute bem, vou lhe dizer Já não te quero mais Esse papo de agora amar Comigo não vou Simbora sim Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você não sou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você não sou Vou procurar um novo amor E não vou mais chorar Porque me magoou Agora você não sou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você não sou Vou procurar um novo amor De esquecer era o que eu mais queria O que fez comigo é covardia Você pisou, machucou meu coração E não pensou nas consequências Dessa paixão Você pisou, machucou meu coração E não pensou nas consequências Dessa paixão E agora escute bem, vou lhe dizer Já não te quero mais Esse papo de agora amar Comigo não rola mais Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você não sou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você não sou Vou procurar um novo amor Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você não sou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você não sou Vou procurar um novo amor Bom demais, bom demais Gente, olha só Tem um QR Code Acho que do lado direito Esse QR Code é para o pessoal Que está assim como nós Imbuídos nessa live solidária Para ajudar as famílias A gente tem não só aqui em Cabras Novas Como em Morrinhos Que é a minha cidade natal Várias famílias precisando de ajuda Tem várias instituições também Precisando de ajuda Já é a quarta live que a gente faz Solidária E a gente sempre tem conseguido Bons resultados A gente tem conseguido de alguma forma Ajudar essas famílias Então pessoal que tem condição De doar uma cesta De doar 10 reais 100 reais Que seja O nosso QR Code Está do lado direito Do lado direito Tem o QR Code Vocês podem lá Pegar os dados Se vocês tiverem interesse Podem Quem tem meu contato Pode me chamar no WhatsApp também Informar a doação Cesta básica também Fiquem à vontade Nosso intuito aqui hoje É levar alegria para vocês Se a gente conseguir Arrecadar alguma coisa Para ajudar as pessoas Vai ser maravilhoso A gente tem que pensar um pouquinho No próximo Já são seis meses de pandemia Imagina seis meses Uma família Sem trabalhar Sem desempregado Que está sofrendo Então acho que É importante A gente ajudar Quem precisa nessa hora Deixa eu ver Quem está chamando a gente aqui Mandar um abraço para a Juliana Toda a família do IPOG Pessoal do IPOG De Goiânia Um grande abraço Alô Murilo Um abraço Mandar um abraço para o Diego Para a Tainara E para o Bento Alô Alex Timbete Aquele abraço Alô Alexandre E vamos que vamos Alô Antônio Laurence Sayonara Bora Bora cantar Bora cantar aí Um 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 Eu tô bonito, que ainda pense em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Falar que é linda vai ser sempre O amor da sua vida era eu, não era verdade Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco O amor da sua vida era eu, não era verdade Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Júlio, tá cortando um pouquinho a tela aqui, viu, quando você tá digitando Então, mandar um alô pra sogra, dona Gui Isso Pra dona Gui, pro sogro Evanir e pra esposa Julina É isso Que estão vendo, grande abraço Júlio, por gentileza Só abre a tela da máscara do YouTube aí, por gentileza Dá pra mim verificar o nome dos patrocínios aqui, máscara Vou levantar um pouquinho Ó, é, mandar um super agora sim Mandar um abraço pra Lanteca Telecom Seu Eugênio da Rio Veículos que tá nos assistindo Pra Ecovolt, né, um grande abraço Alô Arthur da 10 Alimentos O Francisco da Converde É, um grande amigo nosso Tiago Mendonça Da Escola Criativa Tiago, ó, muito obrigado Tá com a gente aí desde a primeira live Já somos quatro vezes, né, a nossa live Ele tá com a gente em todas Muito obrigado O Francisco, o Chiquinho da Converde também É, o Pedro da H Solar Obrigado, viu Pedro Obrigado demais pela força Muito obrigado mesmo O pessoal da Brama Distribuidor de Bidas Pereira Seu Zé Antônio Seu Antônio Seu Murilo Paulão Lucas Mansano Obrigado demais Tá É, Junior Produções, né JR Produções também Alô, Lucas Anselmo Leão Amário Gleison Obrigado pela Pelo, pelo visual aqui, ó Cássio, dá uma sacada aqui Eu sou fei, hein, rapaz Bom demais Bequim, um grande abraço pro Bequim Pra, pra, pra Vilma O Lazinho da Alto Nível Veículos Também tá por aí Obrigado demais Vamos fazer mais moda aí Vamos fazer um Jorge Matheus agora aí Bora Tá errada esse tom aí, hein E já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era som Aí Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era som Surpreendente me provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porque Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu que nem pensava Eu nem imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porque Eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você Eu acho que eu errei. Foi eu? Acho que foi. Foi todo mundo. A gente é unido. A gente erra junto. Deixa eu te falar agora um negócio aqui. Agradecer mais uma vez ao pessoal da Unicaudas, Bevidas Carreiro. Muito obrigado. A gente está aqui no ambiente totalmente aberto, ventilado. Todo mundo de máscara, com exceção minha, né? E mais um. Não tem problema, não. Quero mandar um super abraço aí para o Vinicius Cândido, um super abraço para o pessoal da Unicaudas, para a H Solar, meu amigo Pedro, da Eco Solar também. Muito obrigado. Pessoal da Construtora Garcia. Alô, Mário Augusto. Grande abraço. Servidora de Bebidas Pereira. Alô, Timbete, meu parceiro. Está aí online. Obrigado, viu? Bebidas Carreiro também. Muito obrigado pela presença aí, pelo toque. O pessoal, o Vagão da Servaria. Muito obrigado, Vagão. Nosso parceiro de sempre aí. O Ivan Lancho. Alô, Ivan. Grande abraço. Pessoal da Luxai. Muito obrigado também, viu? Obrigado demais. Bora mais uma vez aqui agora de Humberto e Ronaldo. Vamos lá. Quando eu vi já estava lá, parado em meu olhar, pensando em alguma história. Alô, Murilo! Se eu vejo todo o meu, meu corpo junto ao seu. Nosso amor ficou tão forte, foi crescendo, foi formando. Eu sei. Só quero o seu carinho. Eu sei. Que não estou sozinho. Quem sabe essa aí canta? E chega mais pra cá, pra perto do meu peito. Traz o seu olhar e o sorriso perfeito. Que hoje eu vou te amar daquele nosso jeito. Agora não dá mais, já não tem mais saída. Nem como tirar você da minha vida. E o meu destino é ficar do seu lado. Quando eu vi já estava lá, parado em meu olhar, pensando em uma história toda feita por você. Se eu vejo todo o meu, meu corpo junto ao seu. Nosso amor ficou tão forte, foi crescendo, foi formando. Eu sei. Só quero o seu carinho. Eu sei. Que não estou sozinho. E chega mais pra cá, pra perto do meu peito. E traz o seu olhar e o sorriso perfeito. Que hoje eu vou te amar daquele nosso jeito. Agora não dá mais, já não tem mais saída. Nem como tirar você da minha vida. E o meu destino é ficar do seu lado. E chega mais pra cá, pra perto do meu peito. E traz o seu olhar e o sorriso perfeito. Que hoje eu vou te amar daquele nosso jeito. Agora não dá mais, já não tem mais saída. Nem como tirar você da minha vida. E o meu destino é ficar do seu lado. Gente, vocês não reparam não. Eu fico olhando o celular aqui. Pra olhar os patrocinadores, tá? A gente tá com a colinha aqui pra não esquecer. Vou dar um abraço pro Danilo. Alô Danilo, grande abraço pra você. Vou dar um abraço pro meu irmão Faber, viu? Obrigado, maninho, pelos toques. Vão demais. Vamos falar mais uma vez dos patrocinadores aí, Júnior, por gentileza. Lembrando, gente, isso é uma live solidária, tá? A gente tá aqui tentando levar alegria pras pessoas que estão aí nesse sabadão tomando aquela cerveja em casa. Tá curtindo as nossas modas aqui. E a gente pede, né, quem tiver condições de doar uma cesta, doar alguma coisa. Meu QR Code tá aqui do lado. Manda aí no chat do Instagram. A gente fala o nome aqui na frente. Quem tiver doações, tá? Então, abre o coração. Já estamos aí com quase seis meses, né, de pandemia. Então, tem muita gente precisando, tá bom? Top. Vamos lá. Bora lá. Quer prioridade, exclusividade, tá de sacana, se mora assim. Eu te dei amor, foi só teu, meu coração, e você voou, deixou minha vida sem jão. Eu te dei amor, foi só teu, meu coração, e você voou, deixou minha vida sem jão. Voou, voou, abandonou o nosso ninho, foi se aventurar. Voou, voou, voou. Voou, voou. Meu ânsito, minha segunda opção Vai! Segura Natãozinho Uh-oh! 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 A banda do nosso ninho foi se aventurar Uh-oh! Uh-oh! Usando de galinha de agora quer voltar Tu quer prioridade, exclusividade Tá de sacanagem Se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fúgita, meu lance Minha segunda opção Se você quiser voltar pra ser minha Minha fúgita, meu lance Minha segunda opção Se você quiser voltar pra ser minha Uh-oh! Oh, pederilinho! Juninho, coloca na máscara do YouTube, por gentileza Vou chegar ali na frente de novo Isso! Deixa eu ver aqui uns comentários aqui, Juninho Bota lá É isso aí, mandar um super abraço aí pro Moisés Ribeiro Pra Fabiana, pro Domingos Neto Leandro Rodrigues, Rositinho Rositinho, tá aqui, ó Mandar um super abraço Para o pessoal do Caldas Park Hotel Que tá cedendo esse espaço pra gente Mandar um super abraço aí Pra Lanteca Telecom Internet de qualidade Graças a Deus Graças a Deus, tá aqui Dando uma força pra gente Ao Eugênio O pessoal da Rio Veículos Que tá nos assistindo Deixou esses carros lindos aqui Quem quer ver carro com qualidade Vai lá na Rio Veículos Que tem tudo lá Ao grande amigo Arthur Kiara Família Kiara Da 10 Alimentos Muito obrigado Pessoal da... Qual que é esse aqui, Julinho? EcoVolt Muito obrigado pela força Alô, Chiquinho Da Converde Francisco Muito obrigado Viu, pela força de sempre Grande amigo Tiago Mendonça Muito obrigado Pela quinta live aí Nos ajudando Parceiro firme Do nosso projeto aqui Em prol de ajudar as pessoas Alô, Pedro Henrique Da Gasolar Muito obrigado São empresários De Caldas Novas e Morrinhos Que ainda acreditam No trabalho dos artistas Da cidade E que tem o interesse Em ajudar as famílias Que estão precisando Deixa eu ver aqui Se tem Tem algum aqui É isso aí Vamos fazer uma música agora De artistas que saíram aqui De Caldas Novas Que fizeram Muito sucesso Infelizmente A dupla deles O projeto deles Chegou ao fim Cada um está seguindo Está seguindo Seus projetos aí Mas É uma dupla Que fez muito sucesso Faz muito sucesso E eu particularmente Gosto muito Então Bora lá Tá bem Morro de saudade Quem sabe esse Canta com ele Morro de saudade Longe do seu Beijo de coração Não para de acelerar Quase é duzentos por hora Batendo no peito Criados Querendo voar Sua voz me chama E eu grito Seu nome ao vento E meu pensamento Vai te encontrar Meu olhar se perde Buscando seus olhos No mar Olhos cor da noite Prata do voar Eu morro de saudade Longe do seu Beijo de coração Não para de acelerar Quase é duzentos por hora Batendo no peito Criados Querendo voar Sua voz me chama E eu grito Seu nome ao vento E meu pensamento Vai te encontrar Meu olhar se perde Buscando seus olhos No mar Olhos cor da noite Prata do luar Essa saudade está doendo Tá doendo sim Eu não consigo Eu não posso Preciso te ver Essa vontade Essa manhã Já não cabe em mim Tô voltando agora Mesmo pra você Essa saudade Tá doendo Tá doendo sim Eu não consigo Eu não posso Preciso te ver Essa saudade Essa manhã Já não cabe em mim Tô voltando agora Mesmo pra você Senhor José Henrique Gabriel Grande abraço Meus ídolos Eu morro de saudade Longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora Guardando no peito Criadas querendo voar Sua voz me chama E eu grito Seu nome ao vento E meu pensamento Vai te encontrar Meu olhar se perde Buscando seus olhos No mar Olhos cor da noite Prata do luar Essa saudade Tá doendo Tá doendo sim Eu não consigo Eu não posso Preciso te ver Essa vontade Essa manhã Já não cabe em mim Tô voltando agora Mesmo pra você Essa saudade Tá doendo Tá doendo sim Eu não consigo Eu não posso Preciso te ver Essa vontade É tamanha Já não cabe em mim Tô voltando agora Mesmo pra você Essa saudade Tá doendo Tá doendo sim Eu não consigo Eu não posso Preciso te ver Essa vontade E essa manhã já voltava em mim Tô voltando agora mesmo pra você Valeu, bom demais! E sem contar, né, parceiro, que eles são grandes compositores São grandes compositores, tanto o Zé Henrique quanto o Gabriel Puxa uma composição conhecida do Zé Henrique aí, Inevitável Refrão É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais lá no fim Eu sempre me entrego É inevitável poder dar paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surto, fica puto, fica cego Uma de várias, né, e o Gabriel tem uma que eu gosto demais Se quer saber como estou Tô mal, eu não tô nada bem Se quer saber a verdade Tô mal, sem você sou ninguém Ando fugindo do mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esquece o segundo Meu coração E por aí vai, né, boa demais A conta Bom demais Sem contar a deles, né É mais um sol Ou é um dó Vou dormir na rua Não quero ir pra casa Hoje faz um ano Que eu sofri, choro E que ela bateu o azar Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não esquecer Eu sei que vou morrer De amor por ela De amor por ela Agora o nosso grande abraço aqui Pro Zenrique e Gabriel Vamos ver aqui Pediram uma música pra gente aqui no WhatsApp Vamos ver se a gente Pessoal da Converde Nosso producionador Master Tá assistindo a nossa live Eu quero mandar uma música agora Ô Brigida Eu quero que você me ajuda O senhor Roberto Que é o dono da Converde É uma empresa que já tem Muito séria Nacional Que tem nos ajudado Desde o comecinho Com patrocínio Com doação Eles doaram mais de uma carga Já de alimentos Uma tonelada de alimentos Pra morrinhos Pra nossa cidade Tem nos ajudado A viabilizar essas lives Que é uma live cara Não deixa de ser cara E eles sempre nos ajudam E pediram um Mato Grosso e Matias Sai aquela Sai Sai Vamos fazer aqui agora De improviso Viu Francisco Espero que vocês gostem E lembrando gente O motivo principal dessa live É levar felicidade Pra todo mundo Que tá em casa hoje Que tá evitando de sair Por causa da pandemia Do isolamento E também arrecadar A gente precisa arrecadar A gente precisa ajudar A gente graças a Deus A gente tá sem tocar Mas ainda tem condição de comer Tem condição de fazer alguma coisa Tem muita gente que Não tem essa oportunidade Então vamos ajudar Qualquer ajuda É bem vinda Tem o QR Code Em cima aí Tá O que que Tem dois QR Codes Ah tá Tá certo Vamos lá Será que sai? Sacou? Agora sim Diego Aqui de um Tudo predileto A minha memória Reprisa você Talgo a uma tela Sou a chama na vela Que quase se apaga Com o sopro do ar Se volta ao passado E revida os guardados Um tanto inseguro Vou saber de verdade Que nesse presente Você não está Apagam as luzes E vejo a porta Da frente encostada É que às vezes Me perco no tempo Pensando que posso Te esquecer E em cada manhã É o futuro Um inseto Que não atrás de volta Ao bater nessa porta Que nunca fechou Pra gostar Olha ali Daquele abraço Vem Nem que seja Em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver Sonhando Estará comigo Entre os sonhos O sonho Mais vida É viver Esse arroz Segundo Apagam as luzes E vejam a porta Da frente encostada É que às vezes Me perco no tempo Pensando que posso Te esquecer E em cada manhã É o futuro Um inseto Que não atrás de volta Ao bater nessa porta Que nunca deixou Pra você Vem Nem que seja Em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver Sonhando Estará Convigo Entre os sonhos O sonho Mais lindo É viver Esse amor Vem Vem Nem que seja Em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver Sonhando Estará Convigo Entre os sonhos O sonho Mais lindo É viver Esse amor Entre os sonhos O sonho Mais lindo É viver Esse amor Entre os sonhos Graças a Deus A gente tem Uma parceria Sólida Com várias pessoas Vários empresários Eu queria mandar Agora um super abraço Pro Lazinho Da Alto Nível Veículos Pro Sr. José Carlos Da Poli Piscinas Pro Marcão Da Sul Goiano Seguros Pra Vilma Do Bequim Lanche Pro Kleber Meu primo Kleber Alô Pro Kleber Que está Assistindo a live Da Alha Esmeralda E da Mercearia Moraes O tchauzinho Da Souza Val Mandar um super abraço Pro Cid Do Posto Lambari Lá em Morrinhos Tem nota lá já Devendo E o André Da Silveira E Cândido E a Patrícia Da Clique Turbo Sem contar aí O vagão Da Servaria Nosso grande parceiro Está aqui o vagão Esse tamborzão aqui Ao Anderson Da Farmácia Ultra Ao Marcel Da Farmácia Mais Saúde Também Os meninos Da Luxai Roupas Que tem já patrocinado A gente nas lives Nossas vestes Muito obrigado Ao Arthur Que área da 10 alimentos Que tem Nos dado muita força Pessoal da Vividas Carreiro Muito obrigado também Alô de Caldas Aquele abraço E lembrando gente Que é uma live Solidária Então Doem Ajudem Estamos aí Em setembro Tem nova live A gente vai divulgar aí Nas redes sociais No Youtube Vai ser uma live Aqui em Caldas Novas Também Em setembro Então Fiquem Espreitas Vamos quebrar tudo Mais uma vez Se Deus quiser Vamos tentar voltar aqui Vamos fazer um Guilherme Santiago Agora Animada Para o povo Que está em casa Está quase ficando No jeito Já Daquela animada Agora Vamos lá E daí Se eu quiser farria Toma todas Não basta E pra namorar Que é que tem Foi você quem falou Que a paixão acabou Se eu me lembro Eu não sou de ninguém E daí Se você me deixou mais um dia Passou e o mundo não parou Tô aqui Confesso pra quem De quanto tempo Chore Só Deus Sabe O quanto Eu sofri Mas não vou te humilhar Te pedir pra voltar O que você está fazendo aqui Se ainda não me quer Então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser E daí Se eu quiser farria Toma todas Não basta E pra namorar Que é que tem Foi você quem falou Que a paixão acabou Eu me lembro Eu não sou de ninguém Se eu quiser farria Toma todas Não basta E pra namorar Que é que tem Foi você quem falou Que a paixão acabou Eu me lembro Eu não sou de ninguém De embora E daí E daí E você me deixou mais um dia Passou e o mundo não parou Tô aqui Confesso pra quem De quanto tempo Chorei só Deus Sabe o quanto eu sofri Mas não vou me humilhar Te pedir pra voltar O que você está fazendo aqui Se ainda não me quer Então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser E daí Se eu quiser farria Toma toda Não basta E pra namorar Que é que tem Foi você quem falou Que a paixão acabou Eu me lembro Eu não sou de ninguém Se eu quiser farria Toma toda Não basta E pra namorar Que é que tem Foi você quem falou Que a paixão acabou Eu me lembro Eu não sou de ninguém 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 Certo Do subidor de vidas P9 em Goiânia Tá transmitindo nossa live Tá transmitindo nossa live ao vivo Lá em Goiânia Obrigado demais E o gente Chama a gente pra tocar aí também Viu Pedro Danato Vamos lá Como é que é agora aqui Simbora moçada Simbora de Henrique e Juliano Tô morando o sol Agora é só alegria Barra lá em casa rola quase todo dia Mulherada de biquíni quase mancinha Tomando risco e fé de burro Pra entrar no meu Eu não tô nem aí Eu não quero nem saber A vida é minha É assim que eu quero viver Odeado de mulher Quase o tempo todo Estilo pônequete Claro eu não sou povo Liga pra Juju Chama a Dani pra vir Traz a Bruna A Marcela e também a Gavi Hoje vai rolar um movimento de novo Chega pra cá o João Henrique Vai morrido O João Henrique tá chegando E o bicho vai pegar Deixa comigo que agora eu vou selecionar Você pode vir Você pode também Essa daí não pode nem idade Ela tem Solteiras pode vir Casadas vem também O marido não pode Porque homem Nossa senhora Mas que mistura louca Já deu água na boca Só de pensar na gente Lá em casa Tirando a roupa Ô meu bem Tô brincando Tô brincando Tô brincando Quase o tempo todo Quase o tempo todo Quase o tempo todo Quase o tempo todo Liga pra Juju Casadas vem também Casadas vem também O marido não pode Porque homem aqui já tem Aqui mistura louca Já deu água na boca Só de pensar na gente Lá em casa Tirando a roupa Vai Toda live Toda live ele pede A gente acaba Cheio de shampoo Vamos ver o que você faz aqui Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos Parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando O seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Com você no chuveiro Esse amor molhando Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois de baixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos Parece bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando O seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Eu não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Com você no chuveiro Esse amor molhando Esse amor molhando Esse amor molhando Vai tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas Eu cubro com espumas Do lado Agradecer mais uma vez O pessoal da distribuidora De bebidas Pereira Que tem nos ajudado Em todas as lives O pessoal lá O Murilo O Lucas Manzano O Paulo O seu Antônio Pereira Também O seu Zé Antônio Muito obrigado Aqui ó A bebida A sensação do momento A Brama Duplo Malte Essa aqui tá esquentou Vou deixar eu tomar ela Mais tarde Em casa Mas ó Cerveja top A venda em Caldas Novas Morrinhos Acho que a Pereira Também atende aqui Em Caldas Novas Então Produto de qualidade Tá aqui a Pinga Carreiro No Carvalho Da distribuidora de vidas Carreiro também Top E essa aqui de Ruba Essa de Ruba Mandar um grande abraço Pro Arthur Kiari Dá 10 alimentos Que tem aí Nos ajudado também Toda a gama de produtos Alguns produtos Estão ali atrás também Nosso presidente Do Sindicato Rural De Morrinhos Né Agora A partir de agora Então não esquece De nós não Põe nós nos negócios Aí pra cantar A Unicaldas Pós-graduação Cursos É lá na Unicaldas Obrigado pela parceria De sempre aí Viu Tem mais algum aí Júnior? A Lanteca Obrigado Júnior Põe aqui Na tela A tela do Youtube O que eu consigo falar Porque tá Já falei o nome Umas três vezes errado Me desculpa Agora que eu acertei Lanteca Telecom Agora foi Nossa Senhora Obrigado Vocês são Essenciais Pra gente aqui Se não tiver Internet boa Não adianta Ter banda Ter patrocínio Não roda Então obrigado demais Quanto Quanto Mil Cem Mandar um abraço Pro seu Eugênio Da Rio Veículos Pessoal da EcoVolt Muito obrigado Alô Francisco Seu Roberto Também da Converde Muito obrigado Grande parceiro nosso Escola Criativa Dona Carmen Lúcia Foi minha professora Minha diretora Todo mundo de Morrins Eu acredito que já estudou Na Escola Criativa Quase todo mundo H Solar Do Pedro Henrique Mandar um super abraço Pra Sul Goiana Corretora Do meu amigo Marcão Obrigado Obrigado demais Alô Vagão Da Servaria Obrigado demais Também pela força Pelo patrocínio Por ter ajudado A gente a viabilizar E lembrando aí gente É uma live solidária A gente está aqui Pra levar alegria A casa de vocês De Caldas Novas De Morrinhos De Goiânia Onde eu moro hoje Tem muita gente assistindo a gente Muito obrigado E quem puder ajudar Sexta Básica O meu QR Code Está aí em cima E doações Pode ajudar a gente A gente vai reverter A gente tem feito um trabalho Bem bacana em Morrinhos A gente quer fazer um trabalho Em Caldas Novas A gente vai fazer uma próxima live Em setembro Em Caldas Novas Então a gente espera Que vocês possam nos ajudar Mandar um super abraço Júnior Você esqueceu aqui Mas ó O Gabriel Do Posto Império Ô Gabriel Aquele abraço meu irmão Top demais viu Obrigado pela parceria de sempre Na próxima a gente quer você com a gente Viu Mês que vem de setembro Tem outro aí Vai ser top Muito bom mesmo Obrigado Gabriel Pela parceria aí Agora vamos pra frente aqui Qual é que é agora mesmo Essa é do Gustavo Lima Cantar a música do Gustavo Lima É difícil rapaz Alô Danielzinho Grande parceiro Que era integrante da dupla Fred e Gustavo Mandou um convite pra vocês Pra assistirem A gente cantou uma música Uma música do Fred e Gustavo E vamos mandar outra Será que a gente faz outra do Fred e Gustavo aí Qual que a gente faz Pode ser essa aí Essa música Que particularmente a música que eu mais gosto Da dupla Fred e Gustavo Eu gosto de todas né cara Mas Pra mim uma das melhores duplas que já existiram Daniel Sem dúvida nenhuma É uma das melhores Segundas vozes que eu já vi Ao vivo Vamos ver se eu consigo fazer aqui Daniel Tá frio Garganta tá bem ruim Mas vamos lá Te dei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim Por que é que eu fui querer Por que te amei assim Sem homem e coração Você é tão ruim E agora que eu tô bem Você quer valor Juro da Mega Fica Que ele abra seu parceiro Então valeu Te ver Assim Pedindo pra voltar Valeu demais Te ver no meu lugar Valeu te ver Sofreram o que sofri Choraram o que chorei Então valeu Te ver Mas eu Preciso te falar Tô bem melhor E alguém no seu lugar Me faz feliz Quem sabe me amar Então valeu Então valeu demais Te encontrar Te dei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim Por que é que eu fui querer Por que te amei assim Sem amor e coração Você é tão ruim E agora que eu tô bem E agora que eu tô bem Você quer voltar Então canta comigo E sabe me amar Então valeu demais Te encontrar Valeu demais Então valeu demais Te encontrar Bom demais Bom demais Mandar um abraço Mandar um abraço Para o Gabriel Que pediu um abraço Aqui Danilo Pierre Pedro Muito obrigado Samuel Lá de Goiânia Jéssica Todo mundo Mandar um abraço Para minha família Que tá em Morrinhos Meu pai João Nunes Que nos ajudou muito Minha mãe Ionice A minha esposa Ingrid Meu filhão Benício Que tá lá em casa Hora dessa Assistindo A live Debaixo do cobertor E aqui tá frio rapaz Mandar um abraço Para o Rafael D'Antonio Para o Laurence Andrade Nossos amigos Que estão longe Mas que curtem Sempre o nosso trabalho E vamos ver Vamos fazer um Gustavo Lime Aqui agora Será que sai? Vamos ver se eu consigo Essa aí é antiga Vamos ver se todo mundo lembra Eu já não sei mais O que faço Com meu coração Eu não tenho mais O controle da situação Todo caminho que eu sigo Me leva a você E quanto mais tento fugir Eu me aproximo mais Não tenho mais jeito Já se foi Paixão Ficou pra trás Eu já não sigo Os meus instintos Verdo de sofrer E se eu me entregar Será que vai rolar? Sou doente Apaixonado E ela tem razão Não Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir E ela disse não Simbora sim Meu coração Apaixonado Comentado em dores Procura entre os outros Um invento dos amores Espero que essa paixão Nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus Tchau, tchau E se eu me entregar Será que vai rolar? Sou doente Apaixonado E ela tem razão Não Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir E ela diz que não Meu coração Apaixonado Comentado em dores Procura entre os outros Um invento dos amores Espero que essa paixão Nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus Tchau, tchau, tchau Valeu, bom demais da conta Vamos ver aqui Quem mais está nos ajudando nessa noite Uma noite fria, rapaz Em cima da frente fria Vamos ver aqui Júnior Aqui parou, viu Até o seu negócio aqui Vamos lá Vou dar um super abraço pro Lazinho da Alto Nível Veículos Pro seu José Carlos da Poli Piscinas Pro Marcão da Sul Goiana Pra Vilma do Bequim Lanche Pro meu grande amigo Wesley da Serra Cor Tem loja aqui em Caldas Novas também Em Morrinhos Tchãozinho da Sousa Val Alcide do Posto Lambari Ao André da Silveira e Cândido Clique da Clique Turbo da Patrícia Mandar um abraço pro pessoal da Bebidas Carreiro Alô, Alex Timbete Meu grande amigo Que ele abraça Pessoal do Pier Food Park lá em Morrinhos Que é muito top Pessoal que foi em Morrinhos E que está em Morrinhos Aproveite que ele é muito bom Grande Júnior da Megamix O Cláudio da Retífico União O EM Transformadores do Marinaldo Ao Grande Vagão da Servaria Alô, Vagão Aquele abraço, meu amigo Ao Lucas Anselmo Ao Gleison Souza O seu modelo da loja E ao Léo Mário da Luxai Muito obrigado, viu Obrigado demais a conta Mandar um super abraço aí Pro Wesley do Sabor Natural Pra Serra Corseguros Pessoal da Escola Criativa Muito abraço Um grande abraço pra vocês Da H Solar Alô, Pedro Grande abraço Olhou demais Alô, seu Eugênio Da Rio Veículos Vamos lá Vamos continuar aí Vamos fazer um agora Das antigas Das bravas mesmo Me lembra desse Segue vendo as ruas E vim de uma cação Assim não dá Delegado Quem procura acha Saia já do meu pé Juro que eu tentei Te fazer minha mulher Assim não dá Me persegue quando eu vou sair Será que ela é do FBI? Na internet ela vive a pulsar Desse jeito não dá pra aguentar Eu me rendo Me entreguei Mas para de ficar Investigando a minha vida Meu bem Brinca não Chega dessa história De brincada Delegada da paixão Delegada Será que eu sou motivo de investigação Segue pelas ruas de demarcação Assim não dá Delegada Quem procura acha Saia já do meu pé Juro que eu tentei Te fazer minha mulher Assim não dá Me persegue quando eu vou sair Será que ela é do FBI? Na internet ela vive a pulsar Desse jeito não dá pra aguentar Eu me rendo Me entreguei Mas para de ficar Investigando a minha vida Meu bem Brinca não Chega dessa história De bancada Delegada Delegada Da paixão Eu me rendo Me entreguei Mas para de ficar Investigando a minha vida Meu bem Brinca não Chega dessa história De bancada Delegada Da paixão Ei! 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 Bom demais Super abraço Para o Sindicato Rural de Morrinhos A Cláudia Alô Arthur Chiari Aquele abraço Também Em nome do Arthur Chiari A 10 alimentos Muito obrigado Alô Rio Veículo Seu Eugênio Obrigado Com verde Com verde ou com verde? Com verde Grande abraço Para o Francisco Alô Chiquinho Pessoal Alô Roberto Não dá pra Não dá pra ver nada Lanteca É isso Aí top Sem ele A gente não era nada Hoje aqui Eles estão disponibilizando A internet Para a gente aqui Volta aí Júnior Nos patrocínios Por favor Mandar um abraço Para o Wesley Da Serra Corseguros Para a Escola Criativa Pessoal da 10 alimentos Para Rio Veículos Alô Wesley Da Sabor Natural Pessoal do Pier Food Park Retífico União EM Transformadores Alô Marinaldo Aquele abraço Meu parceiro Está tomando um em casa Muito bom mesmo Manda mais aí Júnior Vamos falar mais Alô Vinícius Cândido Pessoal da Uni Caldas H Solar Do meu grande amigo Pedro Lá de Morrinhos A Eco Solar Também aqui de Caldas Novas Dando uma força pra gente Manda mais aí Júnior Alô Mar Augusto Da Construtora Garcia Muito obrigado pela força aí O pessoal da Distribuidora De Bebidas Pereira Alô Alex Timbete Meu parceiro Grande abraço Alô Vagão da Servaria Anderson da Farmácia Ultra Ivan Lanches O pessoal da Luxai Que está Me vestindo hoje Já em todas as edições Eles têm Dado essa força aí No vestuário aí Alto nível Veículos lá em Morrinhos Do Lazinho O senhor Zé Carlos Da Poli Piscinas Ao Marcão Da Sul Goiano Seguros Pessoal do Bequim Lanche E do Ivan Lanche Também Essas duas Dois comércios em Morrinhos Que Sem brincadeira Já deixou muita gente Quebrada Que salgado gostoso Deles Alô Cleber Meu primo Cleber Da Alha Esmeralda Mercearia Moraes Tiãozinho Sousa Val Cid Do Poço Lambari André Luiz Silveira Cândido E Clique Turbo Patrícia Obrigado demais O pessoal Viu Júlio Vamos cantar aqui E você faz Sua parte Fechou Volto Aí ó Fica dando conselho No repertório Dos outros Rapaz Bora Solta a próxima J.R. Produções Já na quinta live Com o João Henrique Obrigado Obrigado O pessoal Do Caldas Park Hotel Também Por estar disponibilizando Toda a equipe Do Júnior Também Que está por aí O Gui O João Cássio Carlin Toda a equipe Estrutural Muito obrigado Obrigado mesmo Júnior Passa para o outro bloco Por favor Vamos de Cristiano Araújo Então Essa é de dançar Hein Uh Timão Hoje eu só sei o meu bem Vai Hoje eu só sei o meu bem Tá me deixando louco Nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher Que gosta do perigo Tá me deixando louco Nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher Que gosta do perigo E vem Se entrega inteira Vem Fica comigo Vem Hoje eu só sei o meu bem Se entrega inteira Vem Fica comigo Vem Hoje eu só sei o meu bem Vai Pessoal da Alabama Alô Pessoal da Alabama Alô Pessoal da Alabama Pessoal da Alabama Tá me deixando louco Nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher Que gosta do perigo Tá me deixando louco Nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher Que gosta do perigo Vem Se entrega inteira Vem Fica comigo Vem Hoje eu só sei o meu bem Se entrega inteira Vem Fica comigo Vem Hoje eu só sei o meu bem Se entrega inteira Vem Fica comigo Vem Hoje eu só sei o meu bem Se entrega inteira Vem Fica comigo Vem Hoje eu só sei o meu bem Vai Hoje é só seu, meu bem Tá me deixando louco Achei que agradecer mais uma vez todo mundo que tá até esse momento aqui curtindo a live do João Henrique ao vivo aqui em Caldas Novas no Caldas Park Hotel a gente agradece demais o pessoal, Alô Júnior Produções também por todo o suporte a parceria desde a primeira live que começou lá em junho em junho? Não, lá em abril, né Júnior? Foi a primeira live, né? Abreu, a gente começou uma live em abril, a gente faz uma live por mês a gente fez três edições em Morrinhos, uma edição em Goiânia e agora a gente vai fazer duas edições aqui em Caldas Novas a primeira tá sendo hoje e a próxima mês que vem a gente vai divulgar em breve aí o local, né? mas é uma live que tem tudo pra ser tão boa ou até melhor do que essa e vai ser com Deus na frente, né? deixa eu verificar aqui Oi! 1.300, top 1.298 dá uma diferença obrigado vamos fazer uma do Jorge Matheus? peraí, vamos ver aqui quero mandar essa música pro meu amor, pra Ingrid um beijo, meu amor tá aí com meu filhão e tomando conta enquanto papai vem trabalhar vamos lá, vamos fazer quem sabe a ceia do fundo, baú tá aí, Carlinho baby, as palavras estão mudas, as conversas estão vazias, as explicações são vagas oh meu Deus, como eu queria falar do meu amor, abertamente assim e até o fim só eu conheço a dor de não acreditar que mereço ser feliz como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo, minha indecisão mesmo te amando não estou seguro será que é verdade ou uma ilusão? como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo, minha indecisão mesmo te amando não estou seguro será que é verdade ou uma ilusão? alô, São Pedro, segura essa chuva aí olha aí começou a chuva escartada, olha baby, as palavras estão mudas, as conversas estão vazias, as explicações são vagas oh meu Deus, como eu queria falar do meu amor, abertamente assim e até o fim só eu conheço a dor de não acreditar que mereço ser feliz como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo, minha indecisão mesmo te amando não estou seguro será que é verdade ou uma ilusão? como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo, minha indecisão mesmo te amando não estou seguro será que é verdade ou uma ilusão? não seria tão bom só eu e você mas te faço sofrer e é sem querer eu fujo da dor eu tenho favor da solidão me perdoa coração como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo, minha indecisão mesmo te amando não estou seguro será que é verdade ou uma ilusão? como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo, minha indecisão mesmo te amando não estou seguro será que é verdade ou uma ilusão? o trem o trem o trem bom demais e a chuva começou a chegar aqui devagarzinho mais cedo ela deu as caras aqui o chuviscou e começando a chuviscar a gente vai ainda até quando for possível o pessoal da Hugo Carrara som melhor de caldas e região dando um mega apoio pra gente na live obrigado gente, vocês vão falando aí como é que está aí a chuva, vão falando pra gente aí a gente tem que primeiro tomar conta aqui que tem muita eletricidade, muita coisa ligada aí vocês fiquem de alerta aí dando o toque em nós vamos ver aqui vamos tomar uma aguinha aqui gente essa música aqui que a gente vai cantar agora, a gente está fazendo um flashback de Sertanejo Universitário com músicas que quase ninguém toca já, de 2003 2004, a gente não está cantando músicas novas hoje, a próxima live talvez seja só de músicas mais novas manda um super abraço pra Lanteca Telecom que está aí dando a toda suporte pra gente, obrigado viu não estou vendo vocês aí, mas está tudo certo essa música tocou muito nos anos 2000 com os dois gordinhos música boa demais, a conta acho que nós cantamos ela muito mas muito mesmo, todo mundo que está aqui já cantou ela muito vamos lá então, vamos fazer ela estou à beira da loucura ninguém mais me segura estou fora da sua vida eu já fui quero a minha liberdade posso até sentir saudade sei que custa dominar o coração mas meu amor não dá mais pra você tanto faz, eu entregue, eu já fui eu quero a felicidade saber na verdade quem gosta eu vou fazer um leilão eu vou fazer um leilão quem dá mais pelo meu coração me ajude a voltar a viver eu prefiro que seja você eu vou fazer um leilão quem dá mais pelo meu coração me ajude a voltar a viver estou aqui tão perto não me arremate pra você eu sou à beira da loucura ninguém mais me segura estou fora da sua vida eu já fui quero a minha liberdade posso até sentir saudade sei que custa dominar o coração mas meu amor não dá mais pra você tanto faz, eu me entregue, eu já fui eu quero a felicidade saber na verdade quem gosta de mim eu vou fazer um leilão quem dá mais pelo meu coração me ajude a voltar a viver eu prefiro que seja você eu vou fazer um leilão quem dá mais pelo meu coração me ajude a voltar a viver estou aqui tão perto me arremate pra você eu vou fazer um leilão quem dá mais pelo meu coração me ajude a voltar a viver eu prefiro que seja você eu vou fazer um leilão quem dá mais pelo meu coração me ajude a voltar a viver estou aqui tão perto me arremate pra você aê lembrando que essa é a minha quinta live minha quarta live a primeira live em Caldas Novas ao vivo no Caldas Park do Hotel a gente quer mais uma vez agradecer o Wesley da Serra Curso Seguros muito obrigado pessoal da Escola Criativa pessoal da H Solar do meu amigo Pedro muito obrigado Arthur Chiari da 10 Alimentos também muito obrigado pessoal do Sindicato Rural de Morrinhos também sub nova direção alô Eugênio da Rio Veículos alô Francisco da Convede meu amigo Marcel da Farmácia Mais Saúde muito obrigado ao Anderson da Farmácia Ultra muito obrigado também alô Eldinho ao Diguim também lá do Pier Food Park meu grande parceiro Cláudio da Retífico União que tá em todas aí muito obrigado distribuidor de Bidas Pereira seu Zé Antônio seu Antônio o Paulo Murilo muito obrigado mesmo viu seu Roberto também da Convede muito obrigado alô Tibete aquele abraço meu amigo top top meu amigo Eugênio falou que a live tá boa agradeço alô menino da Luxai aí ó tô na estica hoje com vocês aí obrigado demais ao Lucas ao Léo Mário ao Gleison Souza pessoal da Clique Turbo de Morrinhos da Patrícia muito obrigado ao Cid do Posto Lambari o Tchãozinho Souza Val o Kleber da Alis Meralda e Merciaria Moraes alô Bequim Lanche da Dona Vilma obrigado alô Marcão da Sul Goiano deixa eu ver se tô esquecendo mais alguém aqui pessoal da Unicaldas né que tá dando esse grande suporte pra gente aqui também muito obrigado da Lanteca Telecom que tá aí por aí também muito obrigado também e é isso alô André Luiz de Morrinhos Wesley do Sabor Natural muito obrigado viu parceiro segue aí vai aí vamos de repertório daqui a pouquinho a gente vai vai tirar um momento pra fazer os improvisos né que aí é o momento do erro manda ver aí qual que é a próxima essa aqui fez sucesso que eu passo tô viajando a horas em sua fotografia a noite tá passando amanhecendo o dia por isso eu tô dizendo isso não vai rolar tô te lembrando tô te lembrando tanto você nem imagina já comecei a te escrever em meus versos e rimas por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar se eu me entregar se eu me entregar eu vou chorar depois há muito tempo eu não me afego a um novo amor o envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar se eu me entregar eu vou morrer de amor eu me imagino te perdendo amanhã ou depois sei muito bem o quanto dói o amor forte pra acabar é melhor pra nós tô te lembrando tanto você nem imagina já comecei a te escrever em meus versos e rimas por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar se eu me entregar eu vou chorar depois há muito tempo eu não me afego a um novo amor o envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar se eu me entregar eu vou morrer de amor eu me imagino te perdendo amanhã ou depois sei muito bem o quanto dói o amor forte pra acabar se eu me entregar eu vou morrer de amor eu me imagino te perdendo amanhã ou depois sei muito bem o quanto dói o amor forte pra acabar é melhor pra nós é melhor pra nós é melhor pra nós bora lá bora lá essa aí do ano 2000 era só pra gente ficar eu te avisei meu bem eu te avisei você sabia que eu era assim paixão de uma noite que logo tem fim eu te falei meu bem eu te falei não vai ser que não faça assim você me ter nas mãos logo você que era acostumado a brincar com outro coração não venha me perguntar não venha me perguntar qual a melhor saída eu sofri muito por amor agora eu vou curtir a vida quem sabe que tá ficando ali chora me liga e implora meu beijo me pede socorro quem sabe eu vou te salvar chora chora me liga e implora pelo meu amor pede por favor quem sabe um dia eu manda te procurar chora alô neta, colchões, ortobom grande abraço meu parceiro valei simbora é João Henrique ao vivo no Caldas Park Hotel não era pra você se apaixonar era só pra gente ficar eu te avisei meu bem eu te avisei você sabia que eu era assim paixão de uma noite que logo tem fim eu te falei meu bem eu te falei não vai ser tão fácil assim você me ter nas mãos logo você que era acostumado a brincar com outro coração não venha me perguntar qual a melhor saída eu sofri muito por amor agora eu vou curtir a vida chora me liga e implora meu beijo de novo me pede socorro quem sabe eu vou te salvar chora chora me liga e implora ativo e procurar se voce se voce se voce se voce se voce muito obrigado pela parceria é luiz nosso parceiro secretário ex secretário da saúde de morrisa efeito trabalho muito bacana lá do covid um alô pra ju rami lambaria ponte turquiari da 10 alimentos do sindicato rural de morrinhos pessoal da unicaudas e mais uma vez bebidas carreira distribuidora de bebidas pereira também dando aquela força pra gente viabilizando essa live que é uma live solidária viu ainda dá tempo pessoal que quiser doar a gente vai estar revertendo isso pra famílias carentes que estão precisando então qualquer doação qualquer valor qualquer cesta básica vai ser muito muito bem vindo entendeu simbora vamos lá vamos ao Matheus do Cauã agora Alô Júnior Produções fazendo aqui esse evento maravilhoso obrigado viu Grande Gabriel do Poço do Império aquele abraço meu parceiro pode escrever aqui Júnior que nós fala bora lá quem sabe canto quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém e quando estiver no dia frio basta um sorriso dela pra você ficar feliz e quando se sentir realizado dizer que encontrou o bem que você sempre quis e quando um quando chora de saudade um quando um quando morrer de ciúme um quando sua sensibilidade identifica o perfume isso é amor tá rolando amor é um encontro de metades a rosa e o beija-flor isso é amor tá rolando amor é um encontro de metades a rosa e o beija-flor isso é amor tá rolando amor é um encontro de metades a rosa e o beija-flor isso é amor tá rolando amor é um encontro de metades a rosa e o beija-flor é amor é um encontro de metades Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e meu pensamento está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver no dia frio basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chora de saudade, quando morre de ciúme Quando sua sensibilidade identifica, identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metade, essa rosa e o beijapô Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metade, essa rosa e o beijapô É amor, é o encontro de metade, essa rosa e o beijapô É amor, é o encontro de metade, essa rosa e o beijapô Bom demais da cor Lembrando que a gente tem uma próxima live agora em setembro aqui em Caldas Novas também Então, vamos lá gente Deixa eu verificar como é que tá Júnior, coloca a tela do chat do YouTube por gentileza aqui pra gente ver o que tá rolando Isso Oi Minimize aí a tela, Júnior, tá cortando um pedaço aqui Isso Devido ao grande sucesso de vendas do Forza Máxima a Rio Veículos, IRV Veículos e Seminovos em Morrinhos Está com promoção Com desconto imperdível Que mais, Júnior? Até dia 25 do 8, viu? Até semana que vem Então não percam essa promoção da Rio Veículos As máquinas dele estão aí atrás aí Pra brilhantar aí o nosso cenário É isso aí Em frente ao BAU Materiais de construção lá em Morrinhos O parceiro O pessoal aqui pediu um milionário Zé Rico Vamos fazer agora o momento pedidos da live Lembrando gente que a gente tenta fazer em toda edição uma live temática A gente toca uma live só de modão Outra live só de músicas antigas E hoje a gente está fazendo uma live de universitário ali De alguns anos atrás Músicas que quase o pessoal não canta Então não estranhe se a gente não cantar músicas muito novas aí Já pediram algumas músicas pra gente aí Mas vamos tendo um pouquinho de paciência aí Tá bom? Na próxima live a gente espera fazer uma live com músicas Só músicas atualizadas Investe em mim Apasta tudo em mim Vamos fazer essa na próxima live, viu? Fique de olho aí Vamos fazer aí Essa que você estava fazendo mesmo? Mas fez um Leonardo Zé Rico aí Essa mesmo Aô, Fê! Só pra quem gosta do modão Nem visto o tom tá bom Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Minhas vistas também escureceram Muita força Muita força Vamos ver assim Muita força Muita força Minha estrada Minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram Minha estrada E o final da corrida chegou Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quem sabe canta aí em casa, hein? Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver A gente morou e cresceu Na mesma rua Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão E eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Um pouco ao sabor amargo No ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que tava apaixonado Recebi um convite do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Vamos ver o que o pessoal está falando aqui na live Oh, milionário José Henrique Bom demais As músicas estão topíssimas É isso aí A gente fica muito feliz Até o momento Tem 1274 pessoas assistindo Nesse momento A gente fica muito feliz No topo do YouTube Então a gente tá bombando igual o embaixador Estou feliz demais da conta Mandar um super abraço aqui Pro Dino Do Coliseu Da Lux Muito obrigado Ao pessoal do Villa Prime Muito obrigado Ao Cotia, né Virgílio Grande parceiro nosso Lá do Chicago também Ao Julier Do Stake Out Nosso parceiro lá do Varandas Grill Também Muito obrigado Essas são as casas que Nos abrem portas Para que a gente possa trabalhar E devagarzinho As coisas vão voltando ao normal A gente volta a tocar A gente fica muito feliz Tá Mandar um super abraço Pro Juninho Lá do Tocão Junior Lá em Morrinhos Né Também Abre espaço pra gente Logo logo a gente volta A fazer o som lá E é isso aí Ó Julier A gente vai procurar você Na próxima aí Viu Pessoal do Stake Out Pessoal Lá do Varandas Grill Que é muito amigo nosso Alô Coutinho Essa próxima vai pra você Mandar um super beijo Deixa eu mandar um beijo aqui Antes de Mandaram pra mim aqui Mandar um beijo Um abraço pra Priscila Lá de Manaus Que tá assistindo a gente Na live É prima da minha esposa Ingrid Muito obrigado Viu Muito obrigado mesmo Bora lá Manda ele ver moçada Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixar de cabeça Tonto em rima e água O coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece ser veja quente Com um menino de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor de perto Não tem igual a um tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão E a gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Segura na trase Uma nozinha de sanário Misturada com paixão Me deixa de cabeça Tonta e embriada O coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco Apaixonado Coração tá machucado De tanto levar Pancadas de amor Saudade parece ser Vem de a quente Com veneno de ser Vem de doida pra matar A gente e a saudade É um terror Saudade é tempestade No deserto Se não tem amor de perto Mas tem igual a um tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de pentecer Corace que a gente A gente a vida inteira E anda junto com a paixão E a gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E a gente se entrega E a gente se entrega Meu parceiro é o Gabriel Lins Tivemos um pedido super especial aqui Pedindo Jorge e Matheus A primeira música que fez sucesso deles Aproveitando essa pegada Retro aqui do universitário Exatamente essa Será que sai? Querendo te amar? Então vamos, queremos mandar um super abraço mais uma vez Para 10 Alimentos, para o Arthur Kiara que pediu essa música Vai para você e para a família Kiara que eu gosto muito Nosso novo presidente do sindicato rural de Morrinhos Não esquece de nós não E aqui ó, tamborzão aqui da Servari do meu amigo Vagão Mandar um super abraço aí Vou chegar aqui Para a escola criativa O pessoal da Converde que está assistindo A live, muito obrigado ao seu Roberto Ao Francisco Ao seu Eugênio da Rio Veículos A Lanteca Telecom Deve estar por aí, não dá para ver aí Mas está por aí Muito obrigado pela força O pessoal do Caldas Park Hotel Por ter cedido esse espaço para a gente Toda a equipe que está aqui da Júnior Produções O Carlinho, o Guio, o João, o Cássio O pessoal O Hugo Carraro, né João? O Hugo Carraro, o pessoal da Ascursão Muito obrigado Topíssimo, viu velho? Top, som, iluminação, estrutura Valeu demais pela força aí E vamos lá, vamos fazer mais algumas aí Vamos fazer essa do Jorge Matheus aí Essa rodou muito Brasilzão inteiro A gente já cantou ela já, parceiro? Não, né? E vê se larga de besteira Tô aqui dando boveira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do seu cheiro E desse seu cabelo preto Se espalhando sobre mim Sou uma boca pedindo beijo E aumentando meu desejo Não demora, vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Simbora, conta em casa, hein? Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes penso em mim Quando está sozinha Isso prova que esse amor tá criando raiz Em todo caso, pegue o medo E curte essa paixão Que entra pela porta da frente No meu coração Um beijo pro Faber Meu irmão, meu mano Te amo Alô Sofia, um beijo Alô Pedro, alô Dante Um beijo pra vocês E vê se larga de besteira Tô aqui dando boveira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do seu cheiro E desse seu cabelo preto Se espalhando sobre mim Sou uma boca pedindo beijo E aumentando meu desejo Não demora, vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes Pensei em mim quando está sozinha Isso prova que esse amor tá criando raiz Em todo caso, pegue o medo E curte essa paixão Que entra pela porta da frente do meu coração Que entra pela porta da frente do meu coração Bom demais Por favor, coloca aí os blocos de patrocínio Por gentileza O Neto da Colchões Ortogon Muito obrigado, viu Neto Pela parceria aí de sempre Vamos fazer mais uma live agora em Caldas Novas Em setembro Então fiquem ligados A gente vai aí Divulgar pra vocês Lembrando que essa é uma live solidária Tá gente O pessoal ainda está em tempo Já pode doar sua cesta Pode doar aí no QR Code Tá escrito doações E tem o meu telefone também Vocês podem me acionar aí Alô Francisco da Conved Meu grande parceiro O Marcel da Farmácia Mais Saúde O Júnior da Megamix Muito obrigado O André Luiz também Que fez um trabalho extraordinário Lá com o combate ao Covid Está fazendo, né, junto com o Pedrinho Dallara Combate ao Covid-19 lá em Morrins Queria mandar aqui Antes de falar dos patrocinadores Mandar um super abraço Pro prefeito Ervon Magal Que é um grande amigo nosso Um amigo particular A gente tem muito 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 respeito por ele Ele faz um trabalho sério Aqui em Caldas Novas A gente vê aí Que ele está fazendo um trabalho Do Covid-19 também Não é fácil, né Pra nenhum prefeito fazer esse trabalho Ele vem fazendo aí também Mandar um abraço pro Wesley Do Sabor Natural Alô, Dunga Aquele abraço pro irmão Mandar um abraço pro Diguin Pro Elder lá do Pier Food Park Pro Cláudio Da Retífica União Marinaldo Da EM Transformadores Alô, Mário Augusto Da Construtora Garcia Obrigado, viu, meu parceiro Alô, seu Antônio Pereira Seu Zé Antônio Todo mundo Paulo, Murilo Lucas Mansano Todo mundo Da distribuidora de Bidas Pereira Alô, Maurão Aquele abraço Bebidas Carreira Alô, Timbete Aquele abraço Meu parceiro Tô vendo que você tá ligado Na live aí Alô, Vagão Aqui desse Grande Tambor Bonitão Lá é o melhor ponte De morrinhos Pra tomar aquela cerveja gelada Lá na Servaria Do Vagão Farmácia Ulta Do nosso parceiro Anderson Inclusive, Júnior Ele falou que ia estar assistindo O Anderson Da Farmácia Ulta Obrigado pela parceria Alô, Ivan Ivan Lanches Muito obrigado Lucas Anselmo O Léo Mário E o Gleison Souza Da Luxai Roupas Obrigado demais Alô, Vinícius Cândido Obrigado pela força Pelo patrocínio Por nos ajudar A Unicaldas O Grande Pedro Lá da H Solar De morrinhos E a Eco Solar também Dando essa força pra gente Tem mais aí, Júnior? Ou não? Vamos fazer aquela moda agora De dançar Aquela moda Que todo Todo pés que pague E todo forró Terceira idade Toca ela Nós vai tocar também Nós não é Pior que isso Deixa eu acabar de falar Os patrocínios aqui também Peraí um pouquinho, Rafinha Por favor Vou mandar Um super abraço Pro Lazinho Da Alto Nível Pro José Carlos Da Poli Piscinas Pro Marcão Da Sul Goiano O pessoal do Bequim Lancha A Vilma Muito obrigado O Cleber Da Alho Esmeralda E Mercearia Moraes Tionzinho Da Sousa Val O Cid Do Posto Lambari O André Da Silveira E Cândido E Cândido E a Patrícia Da Clique Turbo Muito obrigado Deixa eu ver se esqueci Alguém aqui Beleza Todo mundo Alô Wesley Da Serra Corseguros Tem loja aqui Em Cadas Novas E em Morrinhos também Obrigado pela parceria De Sempre Bora lá Ei Tinha em Morrinho Luxai Alô Eco Solar Alô Neve Da Corseguros Trago uma leve Das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Pra cantar No meu quintal Com meu cavalo Feito num cabelo Ao vento E o sol parando Nossas roupas No ar Trago uma leve Das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Pra cantar No meu quintal No meu cavalo Feito num cabelo Ao vento E o sol parando Nossas roupas No ar Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo Sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu não duvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais E tu irias no amanhã E tu irias no amanhã Domingo Eu te anuncio Nos sinos Das cadeiras Tu irias no amanhã Tu irias no amanhã Tu irias no amanhã Eu já escuto os teus sinais Tô DV1 Eu queria agradecer mais uma vez a banda também que está aqui comigo hoje, fazendo o som acontecer meu parceiro Gabriel, da dupla Helder e Gabriel. Lançamento, dupla 9, Morrinhos, Morrinhos, que é um celeiro de artistas Helder e Gabriel, está saindo a música Maldito Dia 26, música top, está saindo, parabéns, boa sorte, que a dupla seja sucesso, vocês têm talento de sobra para isso. Meu amigo Natan, grande parceiro, Bruno Canedo, é Bruno Canedo? Canedo, Bruno Canedo, artista solo também, já está até com visual de cantor já, tipo o Lucas Duca ali já. Geninho, Gênes no baixo, quebrando tudo e o Rafinha Batera, meu ídolo, o cara toca absurdamente bem, estava com saudade de tocar com eles. Eu quero fazer mais live, porque nas lives a gente consegue tocar com todos eles, porque na noite é mais complicado. Eu só queria lembrar o pessoal de Morrinhos, que a RV Seminovos faz parte da Rio Veículos, é isso, Júnior? A RV Seminovos faz parte da Rio Veículos aqui de Caldas Novas, e quem quiser comprar o seu carro novo ou usado, entre em contato com o Danilo, com o Danilo ou de Allen, no 3416-2177. Mandar um super abraço também para o Pedro Dragasolar, que deu uma super força para a gente aí, tá? Muito obrigado mesmo. Será que sai um maus bocados aí? Estou com vontade de música animada hoje, não sei porquê. E eu também estou bebendo. Sei que seu coração lembrou de mim Sei que ele falou que eu estou fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil Que as noitadas e os amigos não estão ajudando Amei que seu coração gritou por mim Note uma onda sertaneja que o DJ esboborou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E sem me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 também passei E te liguei e me mando fora E te liguei e me mando fora Que nem você tá fazendo agora E me mando agora E te liguei e me mando fora E te liguei e me mando fora É que nem você tá fazendo agora E a saudade bateu e você chorou Você tá baratkada E me perguntar, como eu sei tudo isso É que eu também passei, por esses mal bucados Sofri, chorei, largado, e não te esqueci Não, 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 também passei Te liguei, me mando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando, querendo me amar É que eu também passei, por esses mal bucados Sofri, chorei, largado, e não te esqueci Não, 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 também passei Te liguei, me mando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando, querendo me amar Ordem, chorando, querendo me amar Eita, nós Mano, um super beijo Com meu irmão Faber Para os meus sobrinhos Petros e Dante E para a Sofia também, que tá lá em Goiânia Curtindo a live Um beijo especial para a minha família O meu pai João Nunes, que nos ajudou muito Para a minha mãe Eunice Para a minha esposa Ingrid E para o meu filhão, o meu filhão Benício Que tá lá em casa, quentinho, lá, curtindo a live Obrigado demais Agradecer mais uma vez a banda Todos que, de alguma forma, ajudaram para viabilizar essa live E lembrando aí, lembrando aí que a RV, né A RV Veículos em Morrinhos faz parte da Rio Veículos aqui em Goiânia dos Novos Eu não sabia Alguma informação Procura o Diále e o Danilo Você não lembra o telefone, não? 346 21 346-2160 346-2177 Dá um super abraço aí pro seu Eugênio Seu Eugênio, obrigado Tô apontando aqui pro monitor Eita, bom demais Gente, a gente queria aqui fazer uma homenagem Eu sou de Morrinhos, natural de Morrinhos É um celeiro de artistas, como eu tava falando Tem muita gente boa em Morrinhos Cantando na noite, fazendo sucesso Já fizeram sucesso também E a gente tem um conterrâneo Inclusive é parente nosso Que grande parte dessa banda A maioria dessa banda, né São de 5 3 já tocaram com ele Que é o Eduardo Melo Da banda Nashville Acredito que ele esteja assistindo também Se ele não estiver assistindo Depois alguém manda pra ele É uma homenagem à banda Nashville É uma homenagem ao Eduardo Que é um cara sensacional É um cara bacana Que leva o nome de Morrinhos de Goiás Por onde ele vai E a gente queria cantar O Vem Minha Mar, pode ser? Que é o hino do Nashville Vamos fazê-lo aí Simbora! 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 Eu morro de saudade Te liguei pra te falar Amor, te quero tanto Sem você não sei ficar Saudade me domina Já não sei o que fazer Essa vida não é mina Me vê longe de você A solidão machuca, férias Feita é um perigo Já sei teu amor Eu já sei que não vou sim Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar Vem Vem amar Que eu estou A te esperar Simbora! É João Henrique ao vivo Do Caldas Pacto Hotel Simbora! O cheiro do seu corpo tá na cama no lençol Só foto no espelho é como nascer do sol Te dou a minha vida e também meu coração Vem logo pros meus braços me tirar da solidão Caindo tô no laço eu não consigo me soltar Paixão me devora e essa dor não quer passar Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar Simbora! E quem quiser fazer live de shows ou lançamento de candidatura política O nosso parceiro Júnior Produções que tá fazendo essa live hoje Fez todas as minhas lives Ele tá à disposição do trabalho Ele é muito bom Tá? Entra em contato com ele No 64-921-27 92 92-1-2-7-0-14-20 64-921-2-7-0-14-20 Entra em contato com o Júnior 92-70-14-20 Nossa! Você passou uns três números aqui 92-70-14-20 Isso! Achei que era nos Estados Unidos 64-921-2-7-0-14-20 Queria mandar um super abraço também pro pessoal da Hugo Carrara O som que tá aí Dando um abraço Dando uma força pra gente aí na estrutura, na iluminação Muito obrigado Em tudo Muito obrigado mesmo Equipe do Júnior aí Que veio com o Júnior hoje O Cássio, o Gui, o João, o Carlin Obrigado a toda essa banda A gente vai fazendo aqui Mais algumas músicas E lembrando que ainda dá tempo de doar O pessoal que quer ajudar Tem interesse em ajudar Nos ajudar também No link do QR Code Doações Pode me chamar no WhatsApp também A gente aceita Qualquer valor é bem-vindo Dá pra que a gente possa reverter E ajudar quem precisa Sexta básica também A gente tem Esse intuito com essa live Então a gente conta com a ajuda de todo mundo Vou aproveitar aqui Enquanto vocês organizam O parceiro Puxa Organiza uma do Bruno Marrom Pra cantar aí A gente vai fazer Até as 10 horas Se o tempo permitir A gente fazer Falta 20 minutos ainda Tá E aí eu vou falando No meu pessoal aqui Mais uma vez Mandar um abraço Pro Wesley da Serra Cor Seguros Muito obrigado Viu Wesley Pela força Pela parceria A escola criativa Da professora Carmen Lúcia Que eu tenho uma lembrança Muito boa de lá Pessoal Muito competente Muito honesto Muito amável Obrigado A Eco Solar É isso Júnior A Eco Solar E a H Solar Do Pedro Muito obrigado Viu Pedro Ao Arthur Chiari Da 10 Alimentos O pessoal da 10 Alimentos Que tem Sido parceiro nosso Em todas as lives Tá Muito obrigado Ao Francisco Da Converde Ao seu Roberto Obrigado A todo o pessoal da Converde Que está lá assistindo A nossa live Que está mandando muito bem Inclusive O Júnior da Megamix Muito obrigado Ao Marcel da Farmácia Mais Saúde Muito obrigado Rio Marcel Pela parceria de sempre Ao seu Eugênio Da Rio Veículos Tem nos ajudado muito também A gente conta Com a parceria sempre De vocês aqui De Caldas Novas É a primeira live De Caldas Novas A gente vai fazer outra No mês que vem A gente conta Com a ajuda de vocês Porque Vocês que trabalham Com o Patrocínio Vocês sabem Como é difícil Fazer uma live dessa É muita gente É muito dinheiro Principalmente E a gente que está parado A gente só conta Com o apoio Dos empresários Mesmo Ao André Luiz Lá de Morrinhos Que deu uma força Para a gente Muito grande É o ex-secretário Que está hoje Combatendo junto Com o Perim da Lara O Covid Lá em Morrinhos Ao grande parceiro Wesley do Sabor Natural Muito obrigado Ao Rodrigo Diguinho E ao Welder Do Pier Food Park Ao Cláudio Da Retífico União Cláudio Muito obrigado Ao Marinaldo Da M Transformadores Ao Mário Augusto Da Construtora Garcia Todo o pessoal Da Distribuidora De Bebidas Pereira Muito obrigado Viu Pela parceria Alô T-Bate Que abraço Estou vendo você aqui Assistindo a live Deixando recados Um abraço para você Pessoal da Bebidas Carreiro Muito obrigado Ao grande parceiro O Vagão Aqui da Servaria Esse tamborzão invocado Lá tem a cerveja Mais gelada Do Morrinhos Farmácia Ultra Do nosso amigo Anderson Grande abraço Viu Anderson Ao Ivan Lanche A gente come lá Quase todo dia Lá no Bequim Lanche Também a gente come Quase todo dia É difícil né Só comendo Ao parceiro O Lucas Anselmo O Leo Mário Ao Gleison Da Luxai Muito obrigado Muito obrigado Ao Vinícius Cândido Pela força também Ao pessoal Da Unicaldos ali Que trabalha Com pós-graduação Lato Senso Com toda A parte de graduação E pós-graduação Parabéns pela força Pela iniciativa também Ao alto nível Veículos Alto nível Desculpa Do Lazinho Lá em Borrins Alô Lazinho Que abraço meu irmão Ao Poli Piscinas Do seu José Carlos Ao Sul Goiano Seguros do Marcão Ao Kleber Da Alho Esmeralda Mercearia Moraes Tchãozinho Da Souza Val Cid Do Poço Lambari André Da Silveira e Cândido E a Clique Turbo Da Patrícia É Lanteca Telecom Lanteca Telecom Também Por ter nos Viabilizado Essa internet Perfeita Muito boa E principalmente Também Ao Caldas Parque Hotel Que cedeu Esse espaço Para a gente E a JR Produções Rapaz Esse menino Não é fácil não Bora lá Achou a música aí? Então vamos nela Essa é boa Sai free Depois que você foi embora A solidão entrou Trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho Para mais Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Oh, moda, boa Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Vida vazia Eu não aguento Eu não aguento Alô Júnior Grande Júnior Converde Converde A pronúncia da Converde É Converde Viu Júnior Você fica falando Vem falar o nome errado Aqui Vou te dar um cacete Rapaz Converde Chiquinho Obrigado Viu Esse O Júnior Aqui Ele foi Ele que errou Viu Não, tô brincando Ó, pessoal da Converde Obrigado Obrigado O Sr. Roberto Obrigado O Francisco Todo mundo Que tá assistindo a live A gente fica muito feliz Viu Com a nossa parceria É, vamos ver aqui Alô, Gabriel Do Posto Império Aquele abraço Meu parceiro Obrigado Viu P9 Distribuidora de bebidas Alô, Faber Meu irmãozão Muito obrigado Beijo Viu, meu irmão Vamos mais uma vez aqui Agradecer todos os patrocínios Que puderam viabilizar É Essa live Uma live Muito boa É Fomos muito felizes Com o lugar Obrigado Carasparto Hotel Obrigado Júnior Produções Obrigado Hugo Carraro Som Muito obrigado Nossa banda maravilhosa É Puxa Um Sol Não sei se estou não Se não for Hoje cedo Hoje cedo eu chorei Acordei com você Na cabeça Quase em ti Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei Eu busquei outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui do meu peito Volta Volta e vem Vem dar um jeito Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso fingir Nem tão pouco mentir Pra mim mesmo É caminhar sem rumo Sua resposta Pois você ainda é minha Diz Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Faz o que fazer Se só dá você Na minha vida Faz o que fazer Se só dá você Na minha vida Faz o que fazer Continua em Mi, parceiro Será que vai? Mi? Nós estamos separados Há mais de anos Mesmo assim Te amo tanto E não consigo Te esquecer Sua imagem Está gravada Em minha mente E me deixa Tão carente Dependente de você Como dói ver você Com suas amigas Comentando nossas brigas Tudo que houve entre nós Com o momento Eu fingo até Não sente nada Mas vou tentar Doer a rasa E me faz chorar E depois Quem sabe cã A solidão Me machuca Me machuca A Tá faltando você Pra mim A Tô sentindo uma coisa Isso é o meu fim Ô moda boa rapaz É João Henrique Alvivo do Caldas Parque Hotel em Caldascoas Nós estamos separados Mesmo assim te amo tanto e não consigo te esquecer Sua imagem está gravada em minha mente E me deixa tão carente, dependente de você Como vai ver você com suas amigas Fomentando nossas brigas, tudo que eu vi se for Tô morrendo o fim e até não sei de nada Mas por dentro do meu lado E me faz chorar depois A solidão me machuca Ah, tá voltando você pra mim Ah, tô sentindo uma coisa estranha Isso é o meu fim Eita Obrigativa Muito obrigado Obrigado também Eu vou encarrar o som Muito obrigado Oi É a saideira Saideira E é isso aí É porque É porque Não sei 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 Ela foi embora e não vai voltar O que eu vou fazer, vou comemorar Vou cair na farra, pular de alegria Vou fazer a festa, vou reentar Eu já fui pisado por essa mulher O que ela me fez, eu não desejo pra ninguém Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Eu tô solto e bem parceiro, tô que nem um passarinho Pulando de gado em gado, dormindo de ninho em mim Eu tô solto e bem parceiro, tô que nem um passarinho Pulando de gado em gado, dormindo de ninho em mim Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Valeu gente! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto